Fala turma, tudo Chico Lico com vocês? Como vocês podem ver aí, o vídeo de hoje tá começando diretão no trabalho, por quê? Porque tem várias previsões de chuvas em sequência e a gente tá num corre-corre aqui pra preparar o solo E a gente vai plantar mandioca agora bem nessas laterais Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar Pra rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra Vamos nessa! Nesse momento aí no vídeo a gente tá fazendo o plantio do amendoim Aqui a gente deu uma parada pra descascar mais algumas sementes Acabou faltando semente de amendoim pra terminar os dois canteiros Por enquanto plantada dois canteiros com amendoim Então foram três linhas do amendoim Essa área tá melhor organizada porque a gente podou cedo O margaridão aqui e o capim, você pode ver que ele tá mais baixo Então deu tempo de secar esse material sobre a área que a gente já havia arado E aí ficou muito bom de tá fazendo o plantio dessa forma Tem que ser antecipado, né? Aqui a gente bobeou e acabou não fazendo isso mais cedo Vencendo fazer nessa parte, né? Então ficou grande A gente arou, tem um pouco de biomassa verde aqui ainda Que a gente vai acabar plantando por cima E diferente de plantios anteriores do ano passado, por exemplo A gente vai jogar menos matéria orgânica em cima do canteiro Por quê? Porque dá um trabalhão organizar isso, né? E ainda nas situações que a gente precisa arar Que nem a situação do amendoim A gente fez um teste, não cresceu muito bem em solo Que não foi arado, não foi soltado antes do plantio Ele gosta do solo bem fofo Então quando a gente ia arar e deixar a matéria orgânica por cima A gente tinha que tirar a cobertura, a palha de cima Passar o trator, depois voltava a palha Daí podava esse material que tava verde Jogava por cima, organizava Deixando as linhas pra fazer o plantio, né? Ficava uma camada que às vezes de 20 centímetros Muito bom, não nascia nada de capim Agora com pouca palha vai nascer mais Mas era uma trabalheira Porque agora a gente só mexe e já vem plantando A gente tá avaliando Se tivesse máquinas ou equipamentos melhores Talvez a gente poderia tentar mais nesse sentido Mas do jeito que tá A gente tá optando testar dessa vez Sem jogar tanta matéria orgânica por cima No início, né? Nessa hora de plantar, de preparar Depois, por exemplo, se a gente colher Vai ter um intervalo ali que dá pra jogar Todo esse material por cima Ele vai começar a entrar em docomposição A gente tá quebrando um princípio da natureza Que normalmente a matéria orgânica Fica só sobre o solo E aí desse jeito aqui, mexendo a terra A gente também não gosta de mexer Sabe que na natureza não é mexida a terra Bagunça um pouco as estruturas do solo Mas tá sendo a opção viável no momento Tanto o capim aqui, o margaridão Apesar de estar havendo ali esses dois princípios Que a gente não tá seguindo a risca Mas essa biomassa tá sendo produzida E de alguma forma também incorporada na área de cultivo E ó, mesmo nessa área que tá mexida, né? Olha que palha boa a gente tem por cima, né? Então, mesmo assim A gente não vê aquela cobertura super densa Tá legal Até nessa área aqui que a gente atrasou o manejo A gente ainda vê bastante matéria orgânica Então, de qualquer forma, em comparação a uma área Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês aqui Essa área aqui A gente não expandiu ainda Essa configuração aqui Com as linhas de margaridão e de capim, né? Então, mesmo que a gente não siga a risca Vai ficar muito melhor do que fosse uma área Dessa forma, né? Toda revirada E sem nenhuma A gente passa, ó, um período que Não tem nada vegetando, né? E depois que a gente plantar o feijão Não vai ter nada produzindo matéria orgânica Que é também pra devolver um pouco de energia pro solo Tô aqui Derramou, derramou Tô aqui em outra área Que a gente tem um sisteminha de grãos Aqui a gente tem um sistema mais simplificado Ele é só com o campimambassa Vamos fazer um teste com a Batraca convencional Esse aqui é o nosso feijão vermelho Dos menes Essa aqui é uma variedade que surgiu Aqui em casa A gente pegou a semente crioula de um vizinho E a partir de três variedades Virou essa Esse misto, assim Ele é um feijão Que cruzou três características Tá interessante Tá caindo Dois feijões por Uma tracada Dois feijões por Nós não postamos vídeos no último domingo E sabemos que tem gente que sente falta Foi por conta do plantio Que não deu certo de terminar o conteúdo O domingo é um dia que a gente finaliza Esse material pra estar subindo aqui no YouTube E tinha uma previsão de chuva O tempo tava fechando E aí pra aproveitar o solo Que tava Uma umidade boa de plantar A gente Adiou a postagem do vídeo E mandou ver pra terminar O plantio E estamos no novo dia No dia anterior a esse Eu fiz todo o plantio Todos esses canteiros Eu também chamo de talhões Com o feijão vermelho Dos nenes Aquela semente bonita E esse capim verde Que eu vou tá cortando agora Ele deveria ter sido cortado Bem antes Normalmente a gente corta E joga ele em cima Dessa área que tá O solo mexido Que é pra ele se decompor E virar cobertura E adubação pro solo Mas como eu já plantei o feijão Eu tô roçando E deixando meio que o capim Em cima dele mesmo Pra que eu só jogue palha Quando o feijão Crescer um pouquinho mais Crescer um pouquinho mais Um novo dia Já vou deixando claro pra vocês Que vou tentar remendar Esse vídeo Com algumas narrações Pra ficar mais claro Toda essa dinâmica Que eu tô fazendo Dos plantios Roçada no meio Mas é tudo pra deixar Os plantios de acordo A chuva Ela tá vindo E ela não espera A gente ficar fazendo Take de vídeo Inclusive tá trovejando Passando um tempo bonito Pra lá Já deve tá caindo água Então esses dias No preparo de solo Eu passei o trator Aqui no meio Pra dar uma soltada No solo Dar uma incorporada Na palha E também Arrancar alguns capins Pouquinha coisa Que tinha ficado Eu tinha feito Uma capina Do capim grande Do mambaça Umas tosseiras Que as vezes A máquina O implemento Do trator Ele não arranca Então a gente tem Que tirar na enxada E aí fizemos O plantio De cinco Sessões aqui Do feijão vermelho Dos nenes E depois Eu vim roçando E olha Quanta palha Acumulou Aqui no centro O capim Vai brotar De novo Por baixo Depois Hora que o feijão Despontar A gente vai vir Com uma capina E aí depois Eu posso vir Com o garfo E encostar Essa palha Bem no pezinho Dele Para evitar Que nasça Mais capim Mas eu vou deixar Primeiro Ele sair do solo Daí as linhas Vão ficar bem visíveis E aí a gente vai Organizando melhor Essa palhada Essa aqui É outra área Que vocês me viram Passando o trator Ela está quase pronta Aqui eu já nivelei Com a enxada Olha como ficou Bonitinho E aqui que vocês Podem ver Tem um pouco De umas Vergas Nos sucos Que eu quero Nivelar com a enxada Acho que eu vou Fazer isso agora Então aqui por enquanto Não tem nada plantado Vai vir Plantio na sequência Aqui do lado A gente vai aproveitar Dois sucos Para pôr Tem quatro variedades De mandioca Que a gente quer Produzir mais rama Três delas amarela E uma branca Aqui eu estou Vendo ainda Ao certo O que a gente Vai plantar Mas aqui para frente Vai ter duas Sessões Com mandioca A gente quer Ter umas Mandioquinhas novas Então aqui vai vir Mandioca Aqui Também vai vir Mandioca Aí aqui Ficou Com O amendoim Que eu mostrei Para vocês E olha o capim Desponta Crescendo com tudo Outra O espaço Com amendoim Aqui Nesse último Eu fiz Uma linha De Milho E aí a gente Vai plantar Algumas abóboras Cabotiá com moranga E aqui Ainda vai ficar Um triângulo Que eu não preparei Com o trator Não deu tempo Mas vamos ver O que a gente Vai plantar Por esse lado Aqui também Nesse dia de plantar A gente fica Numa expectativa E até uma certa Ansiedade Para Saber Se vai Se o plantio Ele vai encaixar Numa janela De distribuição De chuvas Boa Porque já teve Vezes que nós plantamos Depois não choveu nada Ou teve vezes Que a gente plantou Choveu bem no início Depois não choveu no final É sempre Uma loteria Ainda mais Nesse solão exposto Dessa Desse trecho Que eu estou nivelando Agora Como não tem matéria orgânica Qualquer solzinho Seca E as plantas Sofrem com bastante facilidade Gente Terminamos E olha o tempo chegando Vocês viram No time lapse Mudando Está começando A soprar o vento Mais forte E olha Está Filé Ficou muito legal Aninha veio ajudar Você está aqui também Eu vim só no final Eu estava na horta E eu estava aproveitando Que tem umas flores lindas Que eu queria reproduzir Nesse tempo de umidade É ideal Então eu estava lá E agora eu vim para cá Mostrar para vocês O tamanho que está Mandiocão Vai dar quase A largura do meu palmo Uns 20 centímetros De largura Olha só Só que Você vê que engraçado Ela ficou Bicuda Ela ficou tipo Curta e grossa Isso significa Que a raiz Sofreu Com a compactação Ela não estava crescendo Muito Porque aqui estava Muito compactado Geralmente ela tem que ter Esse tipo de proporção A raiz tem que ter Comprimento muito maior Que a largura E aqui A largura é quase O comprimento Nesse A largura é A largura é Em A largura é A largura é Que a largura é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.